Tá bom, vamos brincar de novo. Ah, eu vi, e você me diz aí. Uma rocha. Acertou outra vez? Uh, você é bom. Tá, eu vou dizer o que eu vi. Um beco sem saída. E agora, o que fazemos? Acho que só dá pra voltar. Um momentinho aí. Zine, o que que é? É uma brisa? É. Nossa, olha lá. Muito bom. Todo mundo pra trás. Vamos sair. Ah. Ah, guarda! Cuidado! Não! 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 Aladá, vamos voltar. Voltar pra onde? Já era. Não estamos nessa pra sobreviver. Ah, é claro que sim! Chegamos aqui, não é? E como se atreve a jogar tudo pro alto por causa de um problema? Ah, que vergonha! Vergonha! Vergonha, moço! E o pior de tudo é que deixou uma velha tola igual a mim pensar que era necessária, que ainda tinha um propósito. E você quer saber? Tinha toda razão. Eu vou continuar acreditando nisso. E além do mais, não estou nem um pouco afim de morrer aqui. Não! 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 Oh, Deus! A área dos ninhos está intacta. Nosso novo lar. E tem até a piscina! Água, louco! Amador, sai de baixo! Tchau!